Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2020. Agradecer ao Papai do Céu por nossa saúde, por nossa amizade, por estarmos mais um dia aqui juntinhos. E hoje eu vou contar uma historinha super legal pra vocês. Daqui a pouco eu volto. Beijão! Oi, crianças! Oi, família! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de João e do Pé de Feijão. João era um menino que morava somente com a mamãe. Eles estavam passando necessidades. Eles não tinham mais nada. Tinham somente uma vaquinha. E mesmo assim resolveram vender. João foi até a feira, encontrou o comerciante que disse Eu troco com você por esses grãos de feijão. Eles são mágicos. João acreditou, voltou pra casa e contou pra mamãe. A mamãe ficou muito brava e jogou os grãos de feijão pela janela. No dia seguinte, tiveram uma grande surpresa. O pé de feijão cresceu tanto que estava tocando as nuvens. João, que era muito curioso, resolveu suprir. Quando chegou perto das nuvens, encontrou uma fada que disse João, eu estava esperando por você. Por mim? Eu não conheço você. Não, mas eu conhecia seu pai. E quando ele mais precisou, eu não pude ajudar. Então, eu trouxe você até aqui para pegar tudo que é de direito do seu pai. O gigante cruel que mora naquela casa, tirou tudo que era do seu pai, inclusive a sua vida. João ouviu aquela história e foi até aquela casa. Chegando lá, uma moça que estava na porta disse Você não pode entrar aqui, porque aqui mora um gigante cruel. Se você entrar, ele vai lhe fazer mal. Mas mesmo assim, João insistiu. E quando ele estava na cozinha, o gigante cruel entrou para comer. João escondeu dentro do forno. Ao terminar de comer, João disse para a moça Traga minha galinha mágica. E João viu. Ele ordenava a galinha e a galinha botava ovos de ouro. João esperou o gigante dormir, roubou a galinha e voltou para a sua casa. E contou para a mamãe. Eles ficaram muito felizes. Mas no dia seguinte, João subiu novamente no pé de feijão. Chegando lá, foi para a casa do gigante novamente. Dessa vez, o gigante estava contando moedas. João esperou o gigante dormir, pegou as moedas e voltou para a sua casa. E ficou um bom tempo sem subir no pé de feijão. Mas resolveu subir novamente. Dessa vez, o gigante estava com uma harpa encantada. João queria muito aquela harpa. Mas a harpa falava. E quando o gigante dormiu, ela começou a gritar. Patrão, patrão, ele está querendo roubar você. Ele está querendo roubar. O gigante acordou, correu até João. João desceu correndo pelo pé de feijão. E o gigante desceu atrás. Mas João, quando chegou até a sua casa, cortou o pé de feijão. O gigante caiu e se machucou. E nunca mais incomodou a mamãe nem João, que viveram felizes para sempre. Beijo, crianças. Até daqui a pouco. Oi, crianças. Agora eu vou passar a atividade do dia. Vocês vão precisar de uma vasilhinha. Olha, eu cortei uma garrafa. Com a ajuda da mamãe, vocês podem cortar também. Mas somente com a ajuda da mamãe. Ou vocês podem pegar um copinho de água, um píris. Dá certo também. Vocês irão precisar também de dois pedacinhos de algodão. E alguns grãozinhos de feijão. Primeiro, vocês irão colocar o algodão no fundo da vasilha. Depois, vocês irão colocar os grãozinhos de feijão. Mas não pode colocar muito. Senão, eles vão brigar por causa de espaço. E aí, não irão nascer. Depois, vocês irão colocar o outro pedacinho de algodão por cima. Irão colocar um pouquinho de água. E colocar num lugar iluminado, porque ele gosta de luz. Não pode colocar no sol. Porque senão, eles vão ficar desidratados e não irão nascer. Pode colocar perto da janela, onde bate um pouquinho de sol. E aí, vocês irão cuidar todos os dias. Irão colocar um pouquinho de água. Mas também não pode colocar muito. Porque senão, também não nasce. Aí, vocês irão cuidar. E quando estiver nascendo, vocês irão postar as fotos. Os grãozinhos de feijão irão se transformar. Será que vai chegar até as nuvens? Beijão, crianças. E aí, vocês irão se transformar. E aí, vocês irão. E aí, vocês irão. A CIDADE NO BRASIL